Olá, meu nome é Giovana, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade São Judas Itadeu, da unidade MOCA. Vim trazer aqui alguns conteúdos referentes à alfabetização e letramento. Eu vou colocar em pauta como se fosse uma aula prática, para os alunos do Ensino Fundamental I, uma turma de primeiro ano, na qual a gente vai falar sobre a disciplina e a língua portuguesa, o nosso tema é alfabetização e letramento, e a gente vai desenvolver aqui como o nosso desenvolvimento da atividade que vai ser trabalhada, como aprender a ler e escrever. Mas, pensando que nós estamos falando sobre uma turma de primeiro ano, eles já vão trazer no ensino infantil um certo conhecimento. Porém, a gente precisa desenvolver neles a alfabetização. Então, a gente precisa trabalhar a questão do conhecimento dos sons, dos signos, do alfabeto. A gente vai elaborar com eles os fonemas, para que eles consigam transformar, para que eles consigam poder codificar e decodificar. Assim, a gente vai conseguindo fazer com que eles transformem esses fonemas, esses sons, em grafemas, que é realmente a letra, que é a alfabetização e o letramento. Todos esses conteúdos que estou trazendo, todas essas questões, me baseei na BNCC. Eu até trouxe aqui a referência, quando vocês forem entrar na BNCC, o item 4.1.1.1, da língua portuguesa no ensino fundamental, que são para os anos iniciais, que são as práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades. Então, nesse item, a gente consegue trazer todo o conteúdo para elaborar uma aula e para a gente desenvolver a alfabetização e o letramento. Bom, eu vou iniciar aqui como seria essa aula. A gente vai trazer o conhecimento, primeiramente, do alfabeto. E aí, a gente vai trazer para essas crianças os sons e o que representa cada letra, relacionar as imagens, que a gente tem que trabalhar nos signos linguísticos, primeiramente, com essas crianças, para que elas consigam relacionar letra com som, com imagem, com palavra, com sílaba e, assim, se desenvolvendo. Para que aquilo esteja mais próximo da realidade daquela criança, para que ela não se perca. Então, vamos lá. Acredito que assim dá para ver bem. Então, vamos lá. Alfabeto. Bom, o que seria, o que é o alfabeto? O alfabeto, ele é composto por letras. O que são as letras? As letras são aquelas que compõem uma palavra. E o que é a palavra? A palavra é algo que nós vamos dar nome a objeto, pessoas, animais, enfim. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês quais são as letras. Essa aqui é a letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Bom, aqui eu apresentei para vocês quais são as letras do nosso alfabeto. Aqui eu vou mostrar para vocês, para que vocês consigam relacionar a letra A. Vamos pegar a letra A, por exemplo. Quais são as coisas que, no dia a dia de vocês, que vocês vão encontrar, né? Objetos, animais, nomes, enfim, que tenham a letra A. Vamos por exemplo. Vou desenhar aqui, não sou uma boa desenhista, não. Bom. Vocês aí, crianças. Acredito que consigam entender. Esse desenho aqui representa uma casa. Onde nós todos moramos, cada um tem uma casa, né? E como seria a palavrinha? Como seria essa palavra casa? Ela se escreve dessa forma. Olha aqui. Olha aqui o A. Vamos repetir a letra A. Olha o som. A. Então, vamos voltar aqui a nossa casa. Aqui nós temos uma casa. Então, nós vamos identificar o som dessas duas letras aqui. Ca, A, casa. Então, aqui a gente consegue, peço para vocês, crianças, até treinarem, né? E repetir a palavra casa. Vocês vão sentir o som dessa palavra. Vocês vão sentir o som da letra casa. Então, todas as vezes que vocês identificarem algum som, quando estiverem conversando com vocês, quando vocês forem chegar em casa, vocês vão falar assim para os seus pais. Hoje eu identifiquei, eu aprendi que a nossa casa tem a letra A. Então, a gente precisa sempre relacionar a letra ao som e ao que ela nos representa. Bom, vou dar outro exemplo aqui para vocês com a letra A. Todo mundo aqui gosta do papai, da mamãe, da titia. O que para vocês isso aqui representa? É um coração. Quando a gente coloca um desenho de coração, quando a gente gosta de alguém, né? Quando a gente ama alguém. A palavra amor, ela inicia com a letra A. Olha o som, novamente, amor. Essa é até mais fácil, porque ela já começa com a letra A. A letra A aqui, ó. O som do A. Amor. Então, a gente já consegue identificar aqui. Bom, vou dar outro exemplo aqui para a gente poder finalizar a parte da letra A. Bom, aqui, ó. Aqui nós temos escola. Onde nós estudamos? Onde nós estamos? Na escola. Então, toda vez que vocês forem vir para a escola, vocês vão lembrar que no finalzinho aqui, está a letra A. Escola. Olha o som do A no final. Bom, então, gente, esse daqui foi uma representação, né? De como a gente consegue relacionar as questões dos signos linguísticos, né? Que são as representações existentes, né? Algo que esteja próximo da realidade daquela criança, né? E nós identificamos a imagem da letra com o som e o signo, né? Como eu representei na casa, né? Nos exemplos dados. E assim a gente vai fazendo com as demais letras. Para que a criança tenha conhecimento do alfabeto, né? E o que ele representa? Qual que é o objetivo? Após isso, o que nós vamos trabalhar com essas crianças? Nós vamos diferenciar os desenhos dos grafismos, dos símbolos de grafemas. Então, a gente já vai trabalhando toda essa questão com essas crianças. A gente vai desenvolver aqui a capacidade de reconhecimento global de palavras. Que nós vamos chamar de leitura incidental. Bom, aí a gente vai trabalhar a questão das logomarcas. E trabalhar sempre com as crianças, por exemplo, a Coca-Cola, o desenho, o rótulo que está lá. Para que as crianças consigam relacionar aquela palavra, aquela imagem e decodificar. E aos poucos, a gente vai ensinar, posteriormente a isso, as sílabas, né? E quais são as sílabas? Então, assim, o que acontece? O processo de alfabetização e letramento, com os anos iniciais, ele precisa ser feito de forma delicada, né? Ele precisa ser feito de forma com que você entenda aquela realidade da criança. E fazer por etapas, para que aquilo não se embaralhe tudo na cabeça da criança. Então, a gente vai falar depois sobre sílabas. E como a gente identifica sílabas? Por que é importante a gente trazer essa questão das sílabas para as crianças? Para que elas consigam unificar as letras e sair um novo som, né? Então, após elas entenderem que o S, o som do S e o som do I, podem formar SI. Então, é aí que as sílabas vão se mostrando presentes e importantes, né? Então, a gente vai ensinar essa SI, aí o L com a SILABAS, né? Então, novamente, a gente trabalha a questão fonética para trazer a questão do grafema, né? Das letras, para que ela consiga decodificar. Uma coisa muito importante que a gente precisa, primeiramente, ensinar para essas crianças é o nome delas, né? Por exemplo, vamos dar aqui o nome, Luana. Luana. Então, o nome daquela criança é Luana. Então, no alfabeto, a gente vai falar para ela que o som do L, e na hora ela vai tentar, quando a gente for dar os exemplos dos nomes, ela vai relacionar o L com o nome dela, L, LU, e o som do U. E aí, a gente vai trabalhando, novamente, a questão das sílabas, né? E aí, após isso, a gente já vai, na verdade, a gente já vai trabalhando a escrita dessas crianças, né? E, assim, as crianças, elas têm período pré-operatório, operatório. Então, assim, a gente tem que entender as fases, as etapas de aprendizado daquela criança, né? E, assim, quando você ensina para ela que o nome dela é Luana, que tem um U-A-N-A, aqui, Luana, ela vai achar que todas as outras palavras que tiverem um som de Ná, de Lua, Lua, por exemplo, você pede para a criança escrever Lua. Ela vai escrever Luana, porque ela vai ouvir o som Lua, Lua, ela vai entender e ela vai escrever o que ela já aprendeu. Então, assim, a gente precisa ir trabalhando com essas crianças, essas etapas, para que a gente consiga, posteriormente, desenvolver outros campos. Até, finalmente, elas conseguirem ter a compreensão do modo de relação entre fonemas e grafemas, né? Nessa língua específica. Esse é um processo básico de alfabetização, de construção do conhecimento e da autonomia do conhecimento. Então, eu quis trazer um pouco isso para quem está começando, né? A fazer o processo de alfabetização com as crianças. Os anos iniciais, eles são de extrema importância para que a criança consiga aprender a ler, a escrever, a decodificar, para que ela consiga entender todo o universo que está ao redor dela. Isso também facilita em todos os outros campos, como matemática, história, geografia, e sempre trazer a questão da importância da leitura e trazer o gosto da leitura. Gente, quero agradecer as minhas orientadoras do curso e agradecer pela atenção de todos. Muito obrigada.